Call of Duty Vanguard. Esse é o código de segunda guerra que mostra direitinho com fatos como tudo era na segunda guerra mundial. Tudo conforme meu tataravô me contou da segunda guerra que ele tava presente. A CIDADE NO BRASIL O nick do cara tá de qualidade absoluta, né? Tragou minha entrada de anime ali, tá ligado? Nós queremos criar o mundo da guerra-tornada de uma forma poética. Beleza de cacete. É tudo sobre tentar dar uma experiência imersiva. Experiência. O SLEEPDOG. Sabe quem é o SLEEPDOG? Eu tô de época. Ainda tô com ela ou não tem? Aí sim. SLEEPDOG. Sabe quem é o SLEEPDOG? Super rápido. Se esco do cacete. World War II de uma forma que eles nunca tinham experimentado antes. World War II de uma forma que eles nunca tinham experimentado antes. World War II de outra forma CIDADE NO BRASIL World War II. World War II de outra forma. World War II de uma forma muito boa. World War II. Uuuh! Os caras não devem entender nada, vei. World War II de outra forma. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.